Oiê! Como você já viu no título, esse é o vídeo das minhas últimas aulas da graduação E eu consegui filmar algumas coisas durante essas últimas semanas Então não vai ficar tão assim, uma historinha fechada Mas vão ter vários episódios aleatórios Espero que você goste e vem comigo! Hoje a gente tem a última aula de literatura anglófona E a gente vai assistir a adaptação do musical Hair Que um grupo da minha sala fez Então é um musical! Tô muito empolgada Não sei se alguém viu aqui Semestre passado a gente teve também teatro na literatura anglófona 4 E eu não consegui chegar na hora, né? Então eu vou pintar hoje, chegar na hora Gente, eu estou me arrumando Mas... Não consigo sustentar a minha skin Vou pedir time Vou ter que trocar Oi! Amei! O velho é relativo, né? O velho é relativo, né? E eu finalmente Oh, 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 oh Que bacana Que bacana É muito injusto, né? Hoje ele aqui não tem uma sala Mas veja que ele é um grupo secreto, né? Ele é tipo uma seita É Volta e cansa Desespero Abonente Pai Caz ou gosto diferente Vem O início de uma atriz da Broadway Chamada Tamara Depois eu vou dizer que sou amiga de uma famosa Expectativas? Muitas, todas Eu adoro, adorei, nunca peço Investigando Extremamente E minha cabeça é tão chato Ah, você vai ver Obrigada Isso é perfeito Para você E para você Ação 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 Ah, foi muito legal, eu queria dar zoom, mas não consegui, amiga, o que você achou? Muito bom, perfeito, inclusive, antes da fama, eu e a Yasmin, a gente já conhece a Tamara, a gente já conhece a Tamara, antes dela ganhar o Oscar, ela já registraram, que a gente já era a fama, lembra de mim, eu fiz letras contigo na UFOP, Semestre acabou, é isso? Amiga, fala alguma coisa, fala alguma coisa, se despede pela gente, eu não tenho o que falar, tô flipada, Foi muito legal, foi muito legal, vamos deixar muitas saudades. É que no Natal a gente vai chorar muito, gente, a gente vai chorar muito desse jantar. Esse, esse jantar. Tu viu aquele vídeo da menina? Acabou! Ai, eu também! Jurei muito, muito, muito naquele vídeo. Gente, eu estou muito linda hoje, vocês estão vendo, né? Porque hoje é o jantar de despedida da minha turma e tal, numa nossa comprazinha de fim de ciclo. E aí, tinha que estar bonita, né, Tamara? Tá, gente, eu estou assim, estou com esse vestido, já usei ele bastante, não é nenhuma nova figurinha aqui, mas eu achei ele lindo, então é isso que importa. Música Por longo de dois anos, os estratos estranhos são letras portugueses. Música Esses jovens, de repente, espalharam, ansiosos e desejamentados pelas corredoras em uma almoça, tomando pelo meio de se transformarem em dados e se seminarem eternamente nas prédios de comunidades da saúde. Agora revelamos, pai e mãe é quem cria. Música Peço que é belo a vocês, meu chico de pai e mãe, honorário da turma do E-Cos da Vista Norte. Música Fim super feliz. Música Literalmente figuras. Música Estou esperando! Música 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 E o que eu quero fazer é o flash, live! Eu não me meti no estar, de cabelo me meti no estar. Aqui é o seu presente, ó. E as me batendo, assim, pelo meu descanso. É normal. Aí, tipo assim, não tá, né? Não me meti no arco dele, mas pra mim, ele realmente tem uma coisa ali na cabeça dele. Então, o que ele precisa tratar? Será que ele faz terapia? Ele faz. Ele toma remédio também. Olha aqui, ó. Isso que são amigas. É porque é da minha voz. Ai, eu! Tchau! 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 Todos os dias eu acordo bem cedo para ir trabalhar Sempre ouvindo a rádio falando alguma coisa sobre a vida Você sabia que nós somos pós de estrelas? Será verdade então? Será verdade então? Apenas sei o meu, o meu ofício de datilografar Papéis e tintas se espalham pela mesa e pelas minhas mãos Eles reclamam da sujeira dos papéis Não tenho culpa então Do cachorro quente ser tão bom Será se eu começar a usar maquiagem, batom Mudará quem eu sou Será se eu vou experimentar o amor de...